E aí pessoal boa tarde boa tarde são 15 horas e 53 minutos é dia que eu tava doidinho pra ir pra casa que fica a feira 22 do nove de dois mil e vinte de setembro pois já tá vídeo aparecendo em Goiânia gravei bastante vídeo nessa viagem pra deixar aí no estoque aí pra vocês não ficassem nada no canal tô gravando em 4k altíssima resolução um vídeo bastante pesado pra carregar mas ele é ultra HD 4k altíssima resolução vou gravar ele pequeno 5 minutos vou deixar só pra vocês terem uma ideia quem tiver tela que tenha 4k ou uma tela de computador que abre em 4k vai conseguir ver o vídeo em altíssima definição caso você não tenha você vai ver todo borrado todo tremido porque ele não se adapta a tela normal eu acho que não né porque ele ele é altíssima resolução então dependendo do tipo de tela que você tiver vai parecer poxa mas que resolução ruim é porque às vezes a tela não ela não ela não esteja adaptada para 4k você tem que se diminuir ali no a resolução para 360 olha que bonitona você tem que saber três anos aí eu tô defeitado e a verdade é que você é fortaleza fortaleza efeitado chique pra acreditar tá limpinha com a máquina no cheiro de gravado qualificador bonito o caminhão assim é que eu sou empregado né eu não tenho dinheiro para montar um caminhão e deixar assim no dinheiro do meu salário eu acho bonito e aí nós balinha aqui de de gengibre a rodovinha aqui é tranquila mas esqueci de falar de onde é que nós estamos já falei no vídeo anterior e acabei esquecendo estamos aqui na rodovinha brigadeiro faria lima estamos próximo já de quase embebedouro matão já vamos pegar o hoston luís ali na frente se me viagem também estou lá para Guaratinga São Paulo vamos carregar lá estou vazio está um calor aqui rapaz precisa vir está jabuticabal que eu queria falar a gente está chegando jabuticabal jabuticabal aqui os meus amigos aqui jabuticabal já é granice é que não dá para vocês verem não aqui do lado esquerdo bem caprichado chique e bacanizado galera curte o vídeo aí compartilha comenta da nossa ideia boa aí para nós deixar tudo bonitão hein sempre estou procurando alguma novidade vocês estão vendo tudo que vocês veem e as paisagens que eu vejo que vocês veem já de bordo de um caminhoneiro QRA celular passando aqui para o jabuticabal anterior de São Paulo se quiser buscar aí no Google Mapas aí você vai achar vai bonito falar em Google Mapas aí mandar um abraço aí um salve para os amigos que fazem mapa com o Hero Truque aquele jogo simulador truque tem uma galera que faz um mapa aí chique e bacanizado hein BR MAPAS lá meu amigão que bom valeu Guri um abraço meu querido um abraço para vocês galera vídeos cinco minutos aí com ultra hd